Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo, de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Oração pela Família do Padre Zezinho Uma música que muitas pessoas pediram, a gente vai fazer Uma música fácil de tocar E lembrando que esse ritmo dessa música também a gente tem à venda na pasta de ritmos católicos Você pode procurar aí no nosso canal, aí no Youtube Você vai ver ritmos para músicas católicas Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então esta música é feita original, ela é feita no tom de Ré Sustenido Mas para facilitar, como as nossas aulas são para iniciantes geralmente Então para facilitar a gente vai fazer no tom de Ré Que no meio tom é pouca diferença Então vamos fazer no tom de Ré maior aqui Então ela começa aqui, ela é bem fácil de tocar Começa pelo Fá Sustenido Fazer ela bem lentinha aqui para vocês irem pegando Música 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 Então se você observar ela tem quatro voltas aqui Mas não é que a melodia da introdução Ela é um pouco diferente do que a parte cantada A parte cantada no começo ele canta só três Música Depois se você terminou ali é só seguir nos acordes Os acordes aqui você vai usar o Ré O Lá Sol Vai usar o Mi menor aqui no meio Mi menor E vai usar também o Si menor Música Ela vai usar o Si menor também E a parte aqui da mão esquerda é bem tranquila Vou mostrar aqui Começa aqui pelo Ré Música Música Vai tomar Música Parou aqui Música 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 Bem tranquila Ok Então esta é a videoaula de hoje Música